O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, autorizou a abertura de inquérito para investigar a relação do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, com a construtora Odebrecht. A instauração do inquérito no STJ foi requerida pelo Ministério Público Federal após os depoimentos dos executivos da construtora no acordo de colaboração premiada homologado pelo STF. Com base nos indícios reunidos a partir da delação premiada, o Ministério Público Federal afirma que Pesão teria recebido valores indevidamente para utilizar na campanha eleitoral de 2014, o que configuraria crime de corrupção passiva. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou que o relato apresentado pelo Ministério Público Federal aponta em tese a existência de fundamentos suficientes para a prática do crime, sendo necessária a investigação do caso. O ministro requisitou documentos do TSE referentes à prestação de contas da campanha do governador, além de solicitar às varas federais responsáveis pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e em Curitiba o compartilhamento de dados e documentos. Salomão citou ainda precedentes do STJ que autorizam a instauração de inquérito com base em elementos indiciários mínimos, capazes de justificar a investigação para apurar a materialidade e autoria de eventuais crimes.